Olá, meus seguidores queridos! Ordem dada, ordem cumprida! Não foi que eu prometi que eu ia ensinar vocês a fazer debaixo da máquina, já na costura, tá? A fenda lateral. Vou ensinar o meu método, o meu jeito de fazer, porque eu acho que fica limpo, fica bonito, fica bem acabado. Então vou ensinar do meu jeito, tá? É o meu jeito de fazer. Estamos aqui hoje, olha, na nossa oficina de costura, que eu falo que é o quartinho da bagunça. Hoje eu tô no quartinho da bagunça. Pra ensinar vocês mais essa aula, espero que vocês aproveitem e esperem que vocês gostem. Não deixem de dar o seu like, não deixem de fazer um comentário e não deixem de compartilhar pra divulgar o nosso canal que se impulsiona e me ajuda muito. E agora vamos à aula, né? Então, olha, eu sugiro que você chuleie as partes separadamente pra poder dar um bom acabamento nessa parte aqui embaixo. Chuleia fazendo aquela curvinha, mas aqui, onde vai ter a fenda, não precisa, tá? Agora você vai juntar lá em cima, como se fosse a lateral da blusa. Você junta um chuleado em cima do outro, junta a pontinha aqui embaixo e vamos fechar a lateral, tá? Com esse chuleado já dos dois lados, tá? Esse é o jeito que a fenda fica mais limpinha, fica mais fácil de você não desfiar ela depois, entendeu? Então, vamos lá, vamos costurar. Quando você chegar, agora é costurando na máquina reta, né? Quando você chegar aqui embaixo, você deixa passar um pedacinho de onde terminou o overlock, tá vendo lá, ó? Vou mostrar pra vocês, ó, que passa um pouquinho. Vamos cortar a linha aqui. Peraí, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu fui com a costura reta até mais embaixo depois do overlock. Ó, agora eu vou abrir aqui, tá vendo que a fendinha, ó? Olha lá, tá vendo? A fendinha vai acontecer ali daquele lado e do outro lado, mas ela tá abaixo do overlock. E o overlock tá indo até a pontinha ali onde vai fazer a dobra, tá bom? Aí você marca com a unha e faz a... E nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma dobrinha aqui. Ó, faz uma dobrinha de meio centímetro e depois outra de meio centímetro. Aí você coloca um alfinete pra fixar, pra facilitar. Depois, com o tempo, com a prática, você não vai botar mais o alfinete, tá? Isso aqui é pra você começar. Vira pra dentro aquele pedacinho, alfineta ali, igualzinho, os dois lados iguais, ó. Alfinetou e fixou. Tá vendo que a parte que não tem overlock já tá completamente escondida nas duas dobras? Agora você começa pela barra da blusa. Vamos lá, ó. Presta bem atenção, ó. Dobrou meio centímetrozinho. E dobrou mais meio centímetrozinho. Tá? Meio mais meio. Que dá o total de um, que se lembra, quando a gente faz o molde que a gente deixa um centímetro de costura? Ó, agora vamos lá. Vamos costurar. Ó, esticou, passou o dedo, ele já dobra automaticamente, tá? Não dá trabalho nenhum, ó. Aí você vem, tá vendo que eu fiz duas dobras? Se eu chuleasse e fizesse a bainha, quando a pessoa se mexe, ia aparecer o chuleado naquela fenda ali. Assim ele fica mais limpo. Ó, eu venho até onde ainda tem o chuleado. Eu falo overlock, tá, gente? Mas você pode fazer isso no zig-zag, tá? Esse chuleado. Se você não tiver uma máquina industrial, faz esse chuleado no zig-zag com ponto bem fechadinho. Ó, vim até o outro lado. Repare que a minha costura reta, ele encontra com o pedaço que está chuleado. Ou no overlock ou no zig-zag, ele encontra com aquele pedaço que está chuleado. Agora vamos fazer a mesma coisa, ó, que a gente fez do lado de lá. Dobrou meio. Dobrou mais meio. Estica e passa o dedo. Ó, joga pra dentro. Ele já automaticamente já fica, tá vendo? Não desfia, não acontece nada. Você vai ver que o resultado disso daqui é sensacional, gente. É um jeito muito fácil de fazer. Vamos lá, ó. Vamos chegar ao final. Arrematei. Agora vamos ver o resultado que a gente tem do trabalho que a gente fez, ó. Mostrar pra vocês aqui o lado avesso, ó. Se você quiser, depois você pode passar o overlock aqui novamente e juntar as duas costuras. Mas eu acho que fica mais bonito assim. Vou prender na máquina aqui só pra poder mostrar pra vocês, ó. Ó, esse aqui é o lado de dentro. Olha que coisa limpa. Tá vendo, ó. O overlock termina ali, escondidinho. Não tem nem um pedacinho de pano sem chuliar aparecendo. E esse é o lado direito. E por hoje é isso. Obrigada pela companhia. Obrigada por estar comigo aqui hoje. Por estar comigo até agora. E uma boa noite e um bom descanso, ó. Até a próxima dica.